Uma delícia que chegou há pouco tempo, mas já faz um sucesso enorme. Estamos falando do açaí. A fruta típica do norte já conquistou todas as outras regiões, incluindo a Paraíba. Ele é característico da região norte e o queridinho dos praticantes de exercícios físicos. Mas aqui na Paraíba, o açaí continua conquistando cada vez adeptos, que nem o André. Gosto muito assim, porque tem a questão de, para quem gosta de treinar também, a composição do açaí é energética, estimula, e o sabor também é bem diferenciado. Eu gosto muito de coisa gelada, de sorvete, mas eu tenho trocado ultimamente muito sorvete pelo açaí. A fruta chama a atenção pela cor e o gosto forte. Carla está de férias em João Pessoa e ainda não tinha experimentado. E logo que provou, aprovou. Quando a gente estava passando pela orla, a gente deu uma olhadinha aqui, gostou do ambiente, e resolveu dar uma passadinha. É incrível. Um dos diferenciais desse estabelecimento aqui em João Pessoa é que eles produzem o seu próprio açaí. São mais de 20 opções entre cremes e o próprio açaí. O diferencial é a nossa formulação, o nosso produto que realmente é viciante, é algo que realmente faz parte do dia do paraibano, faz parte do dia do brasileiro. Cada vez mais está na mesa das pessoas, das famílias, das crianças, dos jovens, dos atletas, aqueles que buscam a longevidade, uma vida mais saudável, uma vida mais fitness. O negócio deu tão certo que hoje a empresa já tem várias filiadas pelo país. Um trabalho intenso que já dura três anos. Caiu na graça do povo, caiu na boca do povo. O paladar, o sabor fez com que cada vez mais a gente criasse mais açaizeiros, mais viciantes em nossos produtos. E no local funciona aquela regra. O açaí fica a gosto do freguês. Aqui a gente tem o açaí tradicional, tem também batido com banana, tem o creme de açaí, que é o que eu falei, que é batido com banana, tem o morango, o cupuaçu, cupuaçu com morango, tem o creme de leite ninho também, que o pessoal gosta bastante, tem o creme de morango, a base de leite também, de Nutella, tem o choco brownie aqui, que é chocolate e pedaços de brownie. E aí tem para todo gosto. Basta só experimentar e colocar no potinho aí e ser feliz. E eu não poderia ir embora sem antes experimentar essa delícia, que também faz parte do meu cardápio, né? Chegou a melhor hora. O Wesley já tá me devendo tomate da semana passada, no link do Mercado Central. Aí agora ele também não trouxe o açaí. Tá acumulando, viu Wesley? Só tô vendo isso.